Joyce, a pessoa pode ter orgasmo durante a massagem tântrica? Bom, essa é uma das perguntas que eu mais recebo lá no meu Instagram. Inclusive, tá aqui na minha listinha com os temas que vocês mais perguntam. Gente, curiosidade, né? Bom, mas eu tô aqui nesse vídeo pra esclarecer todas as dúvidas de vocês e pra responder o que pode e o que não pode na sessão de massagem. Bom, pelo menos na minha sessão, tá? Eu sei que quando a gente fala sobre massagem tântrica, existem inúmeras questões na cabecinha das pessoas, seja dos homens, seja das mulheres. Existem muitos tipos de profissionais, muitas técnicas, muitas coisas que rolam aí, né? E também a gente sabe que existem muitas casas ou muitas garotas, né, que fazem programa que disfarçam falando que especialista em massagem tântrica. E aí vocês vão lá e não é nada de massagem tântrica, que é a famosa massagem com final feliz. Sabe por que que geralmente isso acontece? Vou falar pra vocês, porque eu tenho clínica, gente, há mais de 12 anos. Eu já tive várias clínicas. E muitas... Nossa, muita garota de programa entraram em contato. Ai, tem... Vocês fazem massagem com final feliz? Que é como elas falam, né? Ai, eu falo assim, não, aqui é só massagem mesmo. Você sabe fazer? Ah, não, Joyce. Nossa, massagem demora muito. Tem que ficar lá uma hora. Prefiro fazer programa mesmo, porque geralmente é 3 minutos, o boy vai lá, o homem e a maioria tem ejaculação precoce mesmo. Bom, então a gente sabe que acontece, sim, de muitos lugares, né, infelizmente, denegrirem o nosso trabalho, de terapeutas que levam o trabalho a sério, como eu. Então, vamos lá. Como que é uma sessão real de massagem tanto? O que pode acontecer, o que não pode? Primeiro, vou falar, repetir, minha sessão. Isso pra homem ou pra mulher. Eu sempre vou fazer 3 técnicas nos meus clientes. Que é a técnica número 1, que é de massagem sensorial. São toques bem suaves, assim, por todo o corpo. Ai, que dão aqueles arrepios maravilhosos. E é tudo de bom. Inclusive, durante a massagem, a pessoa que está recebendo a massagem, quem está recebendo, tá? Fica despido ou despida, fica nu. Está nuzinho, fica pelada, tá? Eu não fico nua. Eu fico, geralmente, com uma roupa de academia, um shortinho e um top, uma leg e um top. Roupa que me dê movimento, que eu possa me movimentar. Tipo uma roupa, às vezes, uma calça mais larguinha, tipo de yoga. E aí, eu vou aplicar a técnica número 1, que é da massagem sensorial. Depois, eu aplico a técnica número 2, que é uma massagem relax, algo mais relaxante, alguns pontos específicos. E a técnica número 3, massagem Ioni e massagem Lingão, o que significa? O Lingão é pênis em sânscrito e a Ioni é vagina em sânscrito, tá? Então, por isso que a gente fala esses nomes. Não é massagem lingual, não. Tem muita gente que chama lá no WhatsApp da clínica e fala, ai, como que é essa tal da massagem lingual? Tá? Não tem nada de massagem lingual. Não é com a boca lá, não, tá? E aí, durante a massagem Ioni nas mulheres, existem toques, manobras ali na região genital, na parte externa da vagina. E também a utilização de um bullet. O que é um bullet, Joyce? É um estimulador clitoriano. Consequentemente, quando você faz a massagem na vagina, com as manobras, utiliza o estimulador clitoriano, é muito comum as mulheres terem hiper-orgasmo. Não é um orgasminho, né? Igual vocês estão acostumados, meus amigos. É um orgasmão. Tem homem que, às vezes, né, o marido tá ali assistindo e fala, Joyce do céu, parece um exorcismo. Joyce do céu, eu tô casada há 20 anos com essa mulher e eu nunca vi ela gozando desse jeito. Então, gente, isso existe. Isso é real. Orgasmos muito intensos. Claro que eu não posso nem demonstrar aqui, nem fazer algo parecido, porque senão perco mais uma conta aqui no YouTube. Inclusive, já segue aqui o canal pra crescer, que a minha conta com 650 mil inscritos eu perdi. Então, essa daqui a gente tá começando novamente. Já dá um like, compartilha esse vídeo. Lá no link da descrição e no primeiro comentário tem meus cursos, meus conteúdos, meus produtos, tem tudo lá. E a massagem lingam, tá? Lingam. Aprendam comigo. Lingam. Esqueça a parte lingual. Lingual você faz aí com a sua esposa. Aí você pode pedir pra ela fazer uma massagem lingual. Mas a massagem lingam, que é no pênis, não é... Ah, Joyce, é... Não, não é... Isso aí você faz sozinho. Entendeu? E vai ser mais gostoso você fazendo sozinho do que você ir numa clínica. E se alguém... Se você foi numa clínica que se diz massagem tântrica e ela só ficou fazendo assim em você, desculpa dizer, mas você foi enganado. Isso não é massagem tântrica. Massagem tântrica, a gente vai fazer alguns movimentos, algumas manobras, lá no pênis. Joyce, mas e aí? E se o homem tiver ereção nessas horas? E se o negócio fica lá daquele jeito? Não, Joyce, com todo respeito, mas é porque você pôr na mão, pode ser... Pode ser, gente. Pode acontecer. Do homem ter uma ereção ali durante a massagem. E aí? O que vai acontecer? Não vai acontecer nada de diferente. Vou continuar fazendo a massagem, tá? É algo normal o homem ter uma ereção durante com estímulo. Ah, Joyce, mas e se o homem não tiver? Fica muito nervoso. Ai, que constrangimento. Aí a massagem acaba? Não, gente. A massagem não acaba. Independente se o homem tiver uma ereção ou se ele não tiver a ereção, dá pra fazer a massagem do mesmo jeito. Ah, entendi. Joyce, mas tá. E aí? Você fez a massagem, ele teve uma ereção e ele não conseguiu se controlar. E aí ele... E ele gozou. E aí, Joyce? E aí nada, gente? Porque do mesmo jeito que as minhas clientes podem ter orgasmos, do mesmo jeito que a cliente pode ter um skirt, que é quando ela jorra, o homem também pode ter, sim, uma ejaculação na massagem. Ele não vai ser expulso, não vai ser... Ai, meu Deus, é a série. Não, nada disso, gente. Essa é uma consequência da massagem. A massagem serve somente pra isso, pra fazer a pessoa ter orgasmo? Não. A massagem tântrica, ela serve pra muitas coisas. Pro desenvolvimento do ser humano, pro seu autoconhecimento, você conhecer pontos de prazer que você não tá acostumado, pra homens que sofrem de impotência, de ejaculação precoce, de timidez, homens que já passaram por algum tipo de trauma, de bloqueio, não só homens, mas mulheres também, que tiveram experiências negativas, que são muito tímidas, que são inseguras com o próprio corpo. A massagem tântrica, gente, ela é algo de autoconhecimento. E a sua experiência, quando você vai na massagem, você tem, você recebe, ela não vai ser a mesma do seu amigo ou da sua amiga. Cada pessoa tem uma experiência própria, uma experiência única e uma vivência totalmente diferente da outra. Então, respondendo, nosso vídeo já tem mais de oito minutos aqui eu falando, mais é que eu quis falar tintim por tintim e desmistificar, porque muitas pessoas pensam tantas coisas e eu tô falando com a maior sinceridade do mundo, gente, já faço essa massagem há doze anos, todos os dias atendendo, nas clínicas, eu tenho clínica em São Paulo, se você ainda não conhece, se chama ou universotântico.com.br edição, coloque aqui para os meus amados e amadas verem. Vocês podem entrar lá, tem vários terapeutas que atendem no meu espaço em São Paulo, porque agora eu estou atendendo somente aqui no espaço de Cancun. Tô chique, né, gente? Fala a verdade. Tô morando aqui em Cancun, no México, fazendo massagem agora aqui nos gringos, mas às vezes eu volto pro Brasil, inclusive agora em maio de 2023 eu estava lá no Brasil. Então, se você também quiser marcar um horário comigo, estarei no Brasil provavelmente em outubro ou em novembro. Mas é só você chamar aqui no, entrar lá no site do Universo Tântico ou você chama lá no WhatsApp que a Raquel é a nossa assistente maravilhosa agenda pra vocês. Um beijo no coração, espero que eu tenha tirado a sua dúvida e quem sabe a gente ainda não se vê numa sessão de massagem.